E aí, queridos, tudo bem? Nossa, não dá pra enxergar, me desculpa, é o sol Eu tô no meio do deserto, resumidamente é isso Num restaurante aqui, vai sair num vlog Mas vocês sempre gostam de saber qual carro eu aluguei Qual a máquina que está aqui nos acompanhando, né? Desde dois anos atrás A primeira vez que eu vim pra E3, eu aluguei um Mustang, né? Então, a primeira vez que eu vim pra cá, eu aluguei um Mustang E aquele vídeo bombou, foi do caralho Então o pessoal, pô, aluguei um carro de ferência aqui E a segunda vez eu aluguei um Mustang Então eu comecei a subir o nível Comecei a pegar uns carros mais bica E o carro de hoje é bica pra carai Porque eu aluguei ele só pra cruzar de Los Angeles pra Las Vegas É esse aqui, ó Esse aqui é o Infiniti QX60 Ele é, mano, ele, puta, ele é um carro premium Eu, no último vídeo que eu coloquei Que eu fui aquela caravan gigantesca Eu nem lembro do que o carro Pessoal, ah, mas aí na outra você tinha alugado um Mustang Agora você baixou o nível Não, mano, esses carros aqui são considerados de luxo Diferente do Mustang, que é considerado um esporte Esse carro aqui, ele é mais caro do que o Mustang Pasmem E ele tem umas paradas muito loucas Eu vou explicar pra vocês o porquê Tá um calor desgraçado Essa história é de deserto, amigo Ela é quente mesmo Mas vambora Então, ele tem alguns fatores de carro de luxo Será que essa luz tá? A luz tá péssima Mas é o que temos pra hoje Alguns fatores de carro de luxo Como, por exemplo, ajuste de banca Igual aquele outro Se você não viu, assiste aí Mas, tipo, eu tenho todo o controle eletrônico Tal, todas as elevações Tudo pra ficar o mais confortável possível A chave é aquele esqueminha, né? Só de você chegar perto do carro Ela já tá funcionando Você não precisa necessariamente colocar Se você chegou perto do carro Ele já abre E daqui você consegue Ligar só com o botão Então você consegue deixar de caixão Nesse cantinho Aqui é só o painel lateral São os vidros que você tem, né? Pra abrir tudo e pras E todos os controles que você tem Obviamente, tem esse controle de vidro eletrônico Todos os paradinhos que vocês já conhecem O painel dele é muito louco Mas ele tem umas paradinhas As minhas funções Ficam aqui nesse botão Se eu clico nele Vocês vão ver que ali vai mudar, tá ligado? Eu tô tampando o microfone Me desculpem Mas, ó Se eu aperto aqui Vocês conseguem ver uma porrada de fatores aí Que ajudam pra caramba Na hora que você tá dirigindo Então, por exemplo A pressão dos pneus, tá ligado? Aqui você aparece quando você tá dirigindo, ok? Então, você tem aí Se tá conectado a música ou não A média que você tá fazendo De milhas por galão de gasolina De combustível, né? Avisos e tal E tudo com relação ao caso Você vê ali Aqui você tem o painel principal Pra controlar o rádio E essas coisas Mano, esse painel é muito complexo Ele é muito maneiro Mas, por exemplo Você coloca aqui em áudio Vai abrir ali a telinha É que não tá mais no meu celular Mas, enfim Aqui tem a telinha pra você controlar Se você quer escutar rádio Ou o que seja Aqui você tem o controlinho, né? Você pode controlar por aqui Pans com enter Ou girar ele, né? Dependendo de onde você quer ir Aqui, por exemplo Pra ver todas as estações de rádio Aqui a gente tem tudo Os apps que funcionam As infos do carro Isso aqui é interessante também Porque tem, por exemplo A economia do carro, tá ligado? Então eu tenho combustível Pra mais 302 milhas E a média que eu tô fazendo É 17.8 Toda hora que eu tô dirigindo também Ele aparece O desempenho do meu carro, velho Isso é muito louco É o câmbio automático Aqui pra frente Daqui pra trás Aí joga aquela camerazinha A primeira vez que eu mostrei Eu tava impressionado Aí o mercado me zoou pra caralho Caralho, Pati Fimou normal ter câmera no carro Eu sei pra cima dele Mas, enfim A ar-condicionado tem uma parada Muito louca também Deixa eu tirar aqui Deixa parada Então eu tenho duas temperaturas Você pode escolher a temperatura Que você quer Então vamos supor Pô, eu tô com frio pra caralho Eu quero deixar, tipo, 27 graus E o cara do lado Não precisa aguentar a minha temperatura Ele pode deixar de padeira E vinte e poucos graus Tá ligado Você pode ter temperaturas diferentes No mesmo carro, né Pro banco de passageiro Ó, aqui atrás Tá meio bagunçado Que a gente tá viajando Mas, ó Isso é um pouquinho Da traseira do carro E eu vou mostrar agora pra vocês A maior vantagem dele Ah, isso aqui também São dois controlinhos que eu tenho Então esse aqui Eu consigo mudar a música Isso aqui, volume Isso aqui é pra falar no celular Caso tenha configurado Isso aqui é pra saber A minha aceleração e tal E tudo mais Eu consigo configurar por aqui Ok? Bom, vamos lá Fora Deixa eu mostrar pra vocês O ponto de nada Que na real A vantagem desse carro É o fato de que ele é espaçoso Pra cacete, tá ligado? E como eu ia de comprar Uma coisa pra caralho É foda, né? Enfim A vantagem desses carros aqui É isso aqui, ó Ele abre sozinho, né? Pauleira, vai E aqui é o porta-mala dele Vocês podem perceber Pela bagunça aí, né Que estamos aí Fazendo a nossa viagem Então tem todas as nossas malas Mas, ó É mala pra cacete E cabe, né Eu posso deitar esse banco aqui Ou tem um outro banco Embaixo daqui das malas Que eu posso levantar E aí cabe mais uma pessoa Aqui atrás do carro também Uma maneiraça o carro Vocês sempre gostam de saber Quais são os carros que eu peguei Então dessa vez foi esse aí É como eu falei Eu já aluguei o Mustang Pra quem não sabe Eu já aluguei Camaro Já aluguei aquela última grandona E agora eu tô nesse aqui Eu acho que eu tô com Meu pau tá encolhendo Todo mundo fala aqui Quanto maior o seu carro Menor o seu pinto, né? Então aí, ó Meu pau tá encolhendo Mas esse é o bichinho Maneiro, né, brother? Enfim Se vocês querem mais vídeos desse estilo Taca o dedo nesse like Eu tô em contato com algumas empresas E sempre que eu tiver oportunidade Talvez eu consiga trazer Então eu imagino uma locadora Me empresta o McLaren Pra fazer o vídeo Vai ser maneiro, né? Lá no Brasil Mas enfim Espero que tenham gostado Muito obrigado por esse apoio Como sempre vocês são pica Eu vou procurar a Giovana Porque tá calor E a gente tem que ir pra Vegas, né? Duas horas de viagem Mas enfim, meus queridos É nóis Um beijo Até a próxima E tchau Queridos, olha Eu tinha encerrado o vídeo lá Mas eu esqueci de mostrar várias coisas Que a gente só lembra Como a gente tá dirigindo, né? Uma dessas coisas É isso aqui, ó É um tetinho solar Maneiro demais E a gente tava fechando Ah, tem o vidro Não, dá pra abrir o vidro também É só botar nesse comandinho aqui, ó E aí ele vai Muito quente, gente Com a sua mão? Muito quente Minha mão levou uma queimadura de terceiro grau Beleza, tem esse Um outro detalhe importante Que eu acho que eu esqueci Vou mostrar esse botão aqui, ó Isso aqui você coloca como você quer Que seu carro O desempenho de combustível dele Então eu tô no Sport Mas você pode colocar Eco Ou você pode colocar o Snow, né? Que é pra, tipo, pra neve Mas deixa ele Sport E é bizarro É bizarro como o desempenho dele muda, tá ligado? Não é que você pisa Ele dá uns dois segundinhos Que o carro realmente ir Ele tenta realmente manter O combustível funcionando Da melhor maneira possível Agora, se eu piso No modo Sport, velho Ele responde na hora Tanto o freio O freio responde também muito bem Mas o acelerador responde muito na hora Só dá um tranco animal, assim Eu acho que era esses detalhes Que faltava mostrar Eu mostrei todo o resto Lá pra vocês E agora vocês estão vendo o carro funcionando mesmo A gente conseguiu fazer um take legal aí De cima do carro Cara, ó Olha a força do bichinho, mano Na hora que você pisa, tá ligado? É monstro O carro dele é automático, né? Obviamente Respondendo comentários engraçados Tem um cara que falou Aposto que não sabe dirigir um carro manual Oi Como assim? No Brasil a gente só tem carro manual, cara Não tem carro automático Não, não Eu tô falando Ah, gente Eu sei que outras pessoas têm Mas eu, por exemplo Nunca dirigi um carro automático No Brasil Acarece pra caralho, né? Muito caralho E o cara me xingou Ah, é bom no seu corpo Seu lixo Você sabe jogar videogame Não sabe dirigir É, realmente não sei Não sou muito piloto Mas, porra, lá O carro é manual, né? Então, falei que é automático Aliás, o carro automático é mó bom, velho É uma parada química É muito prático Mas eu vou te falar Que eu sempre achei muito tipo Uou Vou trocar de marcha Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta Eu gosto É que também Nunca dirigi muito o carro automático Pra mudar de ideia, né? Mas eu curto Ó, pode ser piso aqui Chegando no elevado Qual motor? Eita Mas oficialmente Uma pessoa que fala isso Não sabe de nada, né? Exatamente, né? O cara quer pagar de motoristão Enfim Essa é a que eu achei engraçada Mas, mano, é um baita de um carro Realmente, assim Ele, como eu falei pra vocês Ele não é um Mustang Ele é de categorias acima do Mustang Porque ele não é esporte, né? Ele é mais caro Ele é luxo A ideia do carro realmente é conforto É desempenho, conforto É outra pegada, né? Espaço e tudo mais Eu sou mais um carro esportivo Eu sou mais um Mustang Sou mais um Camaro também Mas vocês viram como estão nossas malas Essas malas não caberiam Num carro esportivo Eu filmei lá de fora Asso filmou, né? Não caberia A gente não caberia Num carro esportivo A gente já passou a perda com mala aqui Na viagem de São Diego, você lembra? Sim A gente viajou com aquele monte de mala Em cima daquilo Ficou muito do lado E, amigo, pra ser real A gente nem sabe como a gente vai Do aeroporto de Guarulhos Em São Paulo pra casa É Eu acho que a gente vai ter que ir de busão Porque não vai caber Talvez duas pessoas precisem buscar a gente É, mas é uma quinta-feira, né? Eu acho que o mais provável É que a gente alugue uma vãzinha Vãzinha aí no Brasil Caríssimo, né? É, não tem como Tem que ir buscar A gente tem que se virar mesmo A gente pega metrô Não tá pronto Mas não tá pronto também Enfim, meus queridos Então a gente vai finalizar por aqui O vídeo eu dirigindo aqui Ah, e bom Eu não sei Isso aqui é uma parada Que a gente não tem no Brasil Mas o retrovisor aqui tem botões Tem vários botões de comando Eu posso fazer ligação Enfim Tem várias paradas Olha, lembra do controle Que a gente passou na vinda Isso é pra vir Pra ir, foda-se Que estranho Você pode destruir Las Vegas Ou você não pode destruir Luzão Ah, Las Vegas é um lugar mesmo Sem regra, né? Bateria está morrendo, meu amor Zério, que bom Porque a gente finaliza por aqui Deixa o seu like Espero que tenha gostado Nós vemos em algumas horas Quando a gente vai chegar Tchau